Estou entrando no carro. Vamos de uma vez, Capitão. O alvo já deve estar ficando sem ar. Está limpo. Nada do Macaroy. Vamos lá, Capitão. Antes que ele se afogue. Este está limpo. Vamos. Chefe, eu ia adorar ver ele se afogando. Mas não pode ser hoje. Capitão, tem um problema. Nada do Macaroy. Só um prisioneiro. Pega ele. Vamos lá. Tá. Estamos com o prisioneiro. Vamos subir. Estou na espera. Seis para o Roger. Nada do Macaroy. O alvo não estava no comboio. Interceptamos e capturamos um prisioneiro. Sabe quem é? Espera. Puta que pariu. Mac-Tabish. Mas que porra. Capitão. Cara! Como é que você consegue se envolver em tanta merda? Ghost, está vendo isso? Ah, se porra. Só mete bala nele no rabo inteiro. Seis, quem é ele? O chefe da Gold Eagle. Shepard? Tem carne e osso. Puta merda. Capitão, agente alvo fácil aqui. Então vamos logo. Por que você está aqui? Estão caçando a gente, John. E me acharam primeiro. E quanto pagou pra estar vivo? Faguei porra nenhuma. Fica quieto. Eu sou um general de quatro estrelas. E eles te deixaram vivo? Só joga esse lixo de volta no lago. Eu sei o próximo alvo, hein? Caramba, aqui. Você nem sabia que era a porra de um alvo. Ah, vocês estavam totalmente perdidos antes de eu aparecer. Fala quem é, então. Primeiro me levem daqui. Atenção, helicópteros vindo do norte. Estão a dez quilômetros. Ok. Qual a ordem, bravo? Os dados da oligarca são quentes. Mesmo se for mentira, dá pra usar ele. Se ele morrer, a gente sai sem nada. Ghost, Fara, vamos pra extração. Ok. Watcher, avisa o Nick que tem mais um. Assim que eu gosto. Vocês têm uma jaqueta e uma arma. Também? Não. A arma pode ser. Ele pode ajudar. Dá uma mira térmica e uma arma pra ele. Você vai com o gas. Mas se fizer merda, eu mesmo acabo com você.